Agora tá. Professor, a Arely falou que ela não tá conseguindo escutar o senhor. Ai, eu não sei o que fazer. Pois é, professor, então... Agora lascou! Pois é, né, mas só que não é pra ele colocar a foto nela. Tá, tá bom. Olha lá, então aqui eu tô tendo palavras, ó, de sentido simples, tá ok? Palavrinhas de sentido simples. Comprou, banana, uva e melancia. Agora observem aqui. Isso são palavras simples que têm a mesma função gramatical. E são palavras pequenas. Outra regrinha, não se esqueçam. O último elemento, a última vírgula, se eu tiver um grande número de palavrinhas, eu posso trocar pelo ezinho, né? Ó, comprou, banana, uva e melancia. Professor, eu posso deixar vírgula se eu quiser? Sim, não tem problema. Agora, nesse caso aqui, ó. Foi ao curso, conversou com o professor, tirou dúvidas. Observem que nesse caso aqui, gente, eu tô tendo palavras que estão sendo enumeradas. Porém, eu tô tendo um grupo de frases maiores. Ou seja, observem. Foi ao curso, né? Foi ao curso. Aqui, eu já tenho, ó, um período. Conversou com o professor, outro período. Tirou dúvidas, outro período. Então, observem que aqui, as palavras, elas estão mais extensas. Então, eu tô tendo aqui palavrinhas em grande quantidade. Então, observem que as palavras estão sendo enumeradas. Foi ao curso, ó, vírgula. Conversou com o professor, vírgula. Tirou dúvidas. Professor, eu posso trocar essa vírgula aqui, ó, pela letrinha, pelo ezinho? Pode, gente? Pode, 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 sim. Foi ao curso, conversou com o professor e tirou dúvidas. A mesma coisa que vocês podiam utilizar com o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele vai ter a mesma função da vírgula. Porém, o ponto e vírgula, ele serve pra casos com palavras maiores. Palavras, palavras complexas. Quando eu tenho essas palavras maiores e essas palavras complexas, eu posso utilizar o ponto e vírgula. Então, foi ao curso, eu poderia utilizar aqui o quê? O ponto e vírgula. Conversou com o professor, poderia utilizar o ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula, ele tem a mesma função que a vírgula. Porém, ela só vai funcionar o ponto e vírgula com palavras, né? Com frases grandes. Maiores. Maiores. Não posso utilizar o ponto e vírgula aqui, nesse caso, se eu tenho palavras pequenas e que possuem a mesma função sintática. Deu pra entender? Então, isso aqui... Mais ou menos, professor. Eu tenho uma pergunta. Isso aqui é nos casos de numeração. Diga lá. Esse negócio aqui foi ao curso, isso é um ponto e vírgula? Não. Aqui, nesse caso, eu vou repetir, ó. Aqui é uma vírgula. Deixa eu apagar aqui, ó. Ai, eu errei. Apaguei tudo. Meu Deus. Vamos lá, ó. Foi ao curso. Aqui, vou ter que acrescentar o quê, gente? Vírgula. Acrescinto ponto e vírgula ou vírgula? Vírgula. Tem ponto e vírgula ou vírgula? Vírgula. Pode ser. Qual é a frase? A primeira ou a segunda? Foi ao curso. Você tá no ouvindo? Qualquer uma. Vírgula ou vírgula. Foi ao curso. Conversou com o professor. Posso colocar ponto e vírgula ou posso colocar vírgula? E tirou dúvidas. Certo? Ah, professor, eu poderia trocar aqui essa vírgula pelo ezinho? Sim, poderia trocar aqui pelo ezinho. Poderia trocar aqui pelo ponto e vírgula. Tanto faz qualquer um dos pontos. Certo? Então, esses casos aqui, são os casos quando for enumeração. Agora, com os casos aqui que vocês estão percebendo... Tem mais uma pergunta. Nesses casos. Pode falar, não. Frederico. Lá em cima, comprou banana, vírgula. O senhor não falou se podia pôr ponto e vírgula? Não. Falei sim. Não pode utilizar ponto e vírgula aqui em palavras pequenas. Em palavras que têm a mesma função sintática. Não se utiliza o ponto e vírgula. Ponto e vírgula só vai ser utilizado em frases grandes. Em períodos grandes. Deu pra entender? Entendi. Vamos pro próximo caso, gente. O próximo caso é o vocativo. A tua professora de português, ela já deve ter falado que o vocativo, ele tem por função chamar. Munã, vem pra casa. Ana Lia, atenção. Eu estou chamando. Então, Munã e Ana Lia são vocativos. O senhor explicou isso, se não me engano, professora? Sim, eu já expliquei. O senhor falou que ele evoca vírgula. Isso. Vocativo, eu estou evocando, né? Então, se eu estou evocando... Então, vocativo tem essa função. Evocar. Agora, observem os exemplos. Aqui eu tenho o exemplo. Eu tenho Mácio, seja cauteloso. Quem é que eu estou chamando, gente? Mácio. Mácio. Então, aqui eu posso utilizar, aqui no vocativo, eu posso utilizar a vírgula ou o ponto de exclamação. É essencial que eu utilize. Ou a vírgula ou o ponto de exclamação. Nesse caso aqui, Mácio seja... Mas eu acho que ele fica melhor a vírgula, né? Isso. Mácio, seja cauteloso. Aonde é que eu vou acrescentar vírgula? Após o voto... Mácio. Cativo. Mácio, vírgula, seja cauteloso. Mácio, vírgula, seja cauteloso. E aqui o pontinho. Mácio, seja cauteloso. Poderia trocar aqui pelo ponto de exclamação.